A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Assim ó Te pego em pa 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 Ela tá doidinha, doidinha pra pegar Vou jogar tequila pra ela se soltar Chegou na pressão e faz ela virar Na minha pegada, ela vai dançar Te pego, te pego, te pego em pa pa Você vai virar, vai danar em mim Te pego, te pego, te pego e te passe E você vai virar Te pego em pa 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 Te pego em pa 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 A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Calou, 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 calou Tchau, tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Minha amiga fã, desce com o dedinho na boca Desce com o dedinho na boca Desce com o dedinho na boca No baile funk, ela desce rebolando com seu jeito instigante Chair da rocha lança, ela bebe e fica solta Solta, solta, solta A minha amiga fã, desce com o dedinho na boca Desce com o dedinho na boca Desce com o dedinho na boca Com o dedinho na boca Minha amiga fã, desce com o dedinho na boca 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 Minha amiga fã, desce com o dedinho na boca Minha amiga fã, desce com o dedinho na boca Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E a vida A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí